Documentos de identidade, cartões bancários, olerites de empresas de diferentes setores, todos falsos. O proprietário dos documentos apreendidos no 6º Distrito de São José dos Campos é de Elenilson Alves, de 32 anos. Ele foi preso hoje no Jardim Imperial, na Zona Sul de São José dos Campos, graças a uma ação eficaz e eficiente dos policiais civis do 6º DP, que há uma semana investigavam crimes de estelionato que viam sendo cometidos em série por esse indivíduo. Edenilson utilizava os documentos falsos para adquirir diferentes produtos. No momento da compra, o estelionatário optava pelo financiamento e depois revendia essas mercadorias por um preço bem abaixo do valor inicial. A polícia investiga agora o envolvimento de outros golpistas e estabelecimentos identificados nos olerites. O delegado também alerta as empresas sobre os cuidados necessários no momento de aprovar um financiamento. As empresas têm de estar atentas, checar os documentos, pedir de preferência que sejam apresentados os documentos originais antes de ser efetuado qualquer compra, antes de ser concretizado qualquer negócio. Cautela sempre é bom em qualquer situação.